Aplausos 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 Essa juiz, é treinador Liga, não é cada um do seu lado Vamos, vamos Vamos, vamos Aplausos Aí, pressiona Pressiona lá Vai lá e atrapalha Vai ali e canta fácil Bola Boa, boa, boa 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 Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa